Vai, cruzebrate, solta isso aí, rapaz! Um, dois, três, já! Iiiiihá! Como todo bom gaúcho, eu levanto de manhã Dou um soco na minha mãe e uma rasteira na irmã Dou no chimarrão fervendo, porque nunca sinto dor Dei um chute no cachorro, porque não gostei da cor Com meu gripe eu estremeço, desde a terra até o sol Cai a noite eu vou pra casa, pra vestir meu baby doll Ai garçom, me sirva um veneno agora E que me vale essa vida se meu homem for embora Ai garçom, me sirva um veneno agora E que me vale essa vida se meu homem for embora Como todo nordestino, eu sou mesmo capra macho Sou parente do jumento, da cintura para baixo Mato onça com a mão, já nasci com aquilo roxo Comparado a minha pessoa, lampião era um frouxo Sou parente do jumento, da cintura para baixo Desgraça porque eu nem limpo Faço serão no fiofá Só pra firir meus amigos Ai garçom, me sirva um veneno agora E que me vale essa vida se meu homem for embora Ai garçom, me sirva um veneno agora E que me vale essa vida se meu homem for embora Já nasci com 20 anos, com meu peito cabeludo Mato qualquer um que rir, os meus discos do menudo Minha bomba checordelosa, a botina sempre suja Meu papo é de framboesa, meu esmalte não enferruja Sou um cabra muito macho, me derrubo só com berro Cai a noite, eu solto a fenga Porque ninguém é de ferro Ai garçom, me sirva um veneno agora E que me vale essa vida se meu homem for embora Ai garçom, me sirva um veneno agora De que me vale essa vida se meu homem for embora Bá como doite E é porque você não viu o resto ainda